Um cantor há muito conhecido em Portugal esteve de visita a Toronto para participar na festa de um clube da comunidade. A nossa equipa conversou com José Alberto Reis, que contou um pouco sobre as três décadas de carreira. Bem, eu vim ao Canadá a primeira vez, talvez há 25 anos. Recordo-me de um espetáculo que vim fazer e que choveu e foi praticamente cancelado. Eu vim passear ao Canadá. Depois voltei várias vezes, inclusive vim num percurso ligado a um teatro, onde eu fazia o final da primeira parte e fizemos bastantes shows aí com vários artistas. E eu já vim muitas vezes ao Canadá. A última vez que eu vim foi há dois anos. Portanto, estou aqui para fazer, nesta casa penso que é a terceira vez. Não seria que queria dançar comigo hoje, não? Ponte de luz e meu desejo. A satisfação é muito grande para mim, porque eu viajo por todo o mundo, desde a Austrália, o Rio de Janeiro, onde já fiz também para as comunidades, e com músicos brasileiros também. É uma satisfação muito grande, porque eu acho que eles dão mais valor fora de Portugal, à nossa música portuguesa, do que lá dentro. E para mim é sempre muito bom e gratificante, porque eu vivo muito a música, eu componho, eu escrevo as minhas canções. E então, para mim, atuar, seja com a banda ou sem banda, como é o caso de hoje, é sempre gratificante. Qualquer sítio, eu encaixo-me em qualquer sítio. Bem, eu fiz uma comandação dos 20, nos Coliseus do Porto e Lisboa, em Portugal. Desta vez, eu estava na ideia de fazer algo diferente. Então, vinha-me, assim, a ideia de fazer num castelo, numa zona histórica. E como eu nasci em Guimarães, Guimarães é a cidade de Berço, onde nasceu Portugal, e tem um castelo, eu pedi ao Presidente da Câmara para fazer um concerto lá e fiz no Passo dos Ducos de Bragança um concerto na zona histórica, que foi gravado ao vivo, que eu gostou de misturar em estúdio, com todos os êxitos do passado, as canções, com um lado mais intimista, com violoncelo e piano acústico. E, portanto, foi lá que eu fui comemorar os 30 anos. Na cidade onde eu nasci, mesmo ao lado do hospital onde eu nasci também. Eu fiz o meu último álbum, eu tenho um estúdio de gravação agora em casa, o filho é produtor, é músico. Eu fiz o álbum em casa. E sempre que eu faço um disco, eu não estou à espera de marcar data, vai ser agora um disco. Não, não é forçado. A inspiração vem quando tem que vir. Há canções que me aparecem às vezes dentro de um avião, uma ideia, eu escrevo, vou juntando as peças e vou fazendo coisas. Eu não canto só música romântica. Eu canto às vezes canções de intervenção social também, canções dedicadas à vida, sei lá. Há uma canção neste álbum que eu me estou a recordar, que é o Já Vivi Tanto, que é uma história de vida, de percurso de quase toda a gente, onde nós temos baixos e altos e caímos e nos vantamos. Mas basicamente sim, eu sou um canto romântico, eu adoro o amor romântico. Eu fui muito inspirado pela Betânia, pelo Caetano, pelo Roberto Carlos. Eu gosto imenso de música brasileira. Sou amigo do Carlos Cola, que é um compositor que fala todos os dias comigo. Estou a gravar agora, falando sério, é bem melhor você parar com essas coisas. Estou a gravar essa música. Já gravei um tema brasileiro muito interessante que o Roberto gravou, que é da Isolda, que é o Outra Vez. Você foi o maior. Sei lá, eu sou muito ligado a esse tipo de música, não sei. É o que se encaixa em mim, é o que eu gosto de fazer. Mas ouço música da América Latina, Luís Miguel, também, que adoro. Não tanto música anglo-saxónica, mas basicamente espanhol, português. Gravei um disco em francês, que está nos aviões da Air France, de longo curso. Pronto, a minha vida tem sido isso, compor, viajar, escrever. Essa ressonância da nossa música com o público é o que nos fascina mais. Quando estamos a cantar uma música, estão a cantar aquilo que nós construímos. Eu dou muito valor a... Eu acho que o ato de criação é sublime. Esse ato de criação é o mais importante. Não é o cantar, é o criar músicas. Por isso eu falava há pouco tempo com o Carlos Collas sobre isso. Quer dizer, os compositores muitas vezes estão escondidos. São, para mim, a essência da música. Os cantores emprestam as vozes. Os cantores são como a tinta. E o Carlos Collas é o criador do quadro. Portanto, eu dou muito valor. Mas esconde-se muito hoje em dia. Não há iTunes quando a gente vai comprar um disco. Hoje não está lá o autor. Isso acho que não é gratificante para os autores, para os compositores. É assim, eu estou a gravar também em espanhol agora. Estou com contactos para a América Latina. Ainda estava há pouco tempo em contacto com o grande produtor, Roberto Levi, que é produtor do Júlio Iglesias, do Roberto. É compadre do Roberto Carlos. E ele estava a adorar as minhas canções, a minha voz. Estávamos à procura de um trabalho que faleceu com um infarto. A vida é isto, não é? Mas estou realmente também a sintonizar muito a América Latina, o espanhol. Gravei um tema em espanhol no meu álbum, neste último. Mas quando eu venho cantar aqui, canto tudo em português. Mas eu gosto muito do espanhol e do francês. Eu já conheço muito a vontade desta gente. Eu encaixo-me em muitos títulos. As pessoas gostam de dançar também. Embora eu faça teatros, também me encaixo em sítios onde as pessoas possam dançar. Ou danço de trias também. A minha expectativa é de dádiva. É assim, eu não estou aqui na música para receber muito. Eu estou mais para dar. É essa a minha ideia. Dar a vibração da música é também curativa, porque é uma energia a música. E então espero que as pessoas, acima de tudo, se divirtam e vão felizes para casa. Porque eu já estou feliz por natureza. Eu quero ouvir, vai. Eu quero ouvir, vai. Isso. Tu nasceste para mim. Luz infinita. Correio da Manhã, Canadá Televisão, 24 horas por dia no canal 893 da Belfive. Agora também na Siri TV. Todos os domingos, entre as 11h30 e o meio-dia, acompanhe a CMC TV, com reportagens da comunidade, entrevistas, entretenimento e muito mais. CMC TV agora também na Siri TV. Mais televisão, melhor televisão. Transcrição e Legendas Pedro Negri. Amém.